Ah, gente, vocês acharam que o make-off tinha acabado? Não, ele não acabou. A gente tem o último episódio, que é hoje, porque o make-off, ele sempre traz coisas relacionadas ao filme. Como a K-edição já tá rolando, já acabou, já teve pré-estreia, tudo sobre o filme já rolou. Só que hoje a gente vai ter um painel na Comic-Con, os maiores eventos que vão rolar aqui em São Paulo, de evento geek, sobre filme, com... de tudo, tudo... de evento gigante. É disso, né? Que o... a Comic-Con... Isso aí é evento... é coisa... É um evento geek estrogonoficamente, absurdamente gigante. Agora você pensa em um evento muito grande, que vem pra assistir de todos os estados, e a gente vai falar do filme lá. Então, quando a gente vai falar de filme, rola a make-off. A gente tá esperando aqui, vem cá. Felipe Bragança, que é o Cris, 15 anos, ele tá aqui na aula de teatro dele, e a gente veio caçar ele aqui. Aí lá. Delícia! Aí, ó. Olha lá. Isso que é ator bom, ele perde 6 quilos pro filme, e dois meses depois das gravações, ele já engordou 8 quilos. Mas tava assim, é porque tava escondido na aula. Tava escondido? É. Olha lá, faz a força aí. É, que bodybuilder, porra! Caralho, ó. 15 anos, o cara já é... Léo Stronda. Você merece toda essa força aí. Sim. Cadê a Bela? Tava filme, teoricamente. Ela não... dormiu na sua casa? Não. Não? Não. Por que não? Ela não tem dormido lá todo dia? Tem, mas... Chegou na hora. Que porra, mano. A gente fez calma aí. Aí, ó. Aí, mano. E aí, como é que a gente faz de vídeo? É o amor! Ô, Felipe, um amigo meu lá da internet, ele pediu o número da Bela. Posso passar? Não. Quem? Ah, aquele amigo lá, que joga um jogo. Ele joga um jogo lá, que tem uns quadradinhos. É, obrigado. Ele tem um topete pra cima, loiro? É. Acho que ele tem que tomar cuidado agora. Acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado. Né, Bela? O que você acha disso? Agora você é fofinho. Ah, mano, tá... Eu moro pra ele... Olha, isso. Eu vejo essa relação de atores fora do set, aí eu falo, puta, legal, eles deram certo, mas o Chris 15 na Vida Real não... Será que deu certo? Dia 12 de janeiro. O contrato do namoro de vocês é até ano que vem? É, então, acho que vai até março. Março? Março. Oi? É um namoro de assessoria, né? Loucura. Amor, ele tá zoando, porque é como se fosse marketing, entendeu? Não, eu sei. A gente tivesse um contrato, então você pode ir, você tudo bem. Eu não vou terminar com você em março, tipo, você já falou que a gente vai se casar e tal, então tudo bem. Na verdade, a Bela realmente, na vida real, ela namora quem? Ela namorou o Caio Castro. Só que o Caio Castro está num namoro de assessoria também. Então eles não podem assumir. Ah, entendi. Eu tô vendo ele com o Caio Castro. Nem é meio pedofilia, né? Oxi. Não é meio pedofilia, não sei o quê. Por que quantos anos ele tem? Uns 27. Seria pedofilia, não seria? Por que? Você tem quantos? 27. 10 anos de diferença. O Caio Castro está namorando uma de... Ai, não pode nem lan... É isso? É o amor! Não pode nem lanchar em paz que já vem essa câmera aí. Tô com fome mesmo, eu pedi pra parar aqui. Tô com fome, e aí? Não vou pra Comic Con de barriga vazia, não. Quero um número 2, 3 e 4, só pra mim. Paga pra nós, né? Paga. O que vocês querem? Eu quero comer, eu quero fritas. Fritas? Puta, fritas, os caras são fome. Eu vou querer um sanduíche mesmo, porque eu tenho... Sanduíche. Do quê? Um CBO. Um CBO. Tudo bom? E Coca. Então vamos lá, Ana. Ele quer um CBO. Matata grande? Sim. Um nuggets com 10 e uma Coca também. E vocês aí? É, eu vou querer uma matata frita grande, por favor. Matata grande. E uma Coca Zero. E você? Eu não quero nada. Até, já que você é trouxa, mano. Você não quer nada? É isso que você merece? É isso que você merece. Só isso então, o que é, Froice? Pega um nuggets pra mim também. Esse que é um nuggets? Mais um nuggets com 10 pra fechar. Ah, eu quero minha que tinha que jogar uma maltina. Nossa, Ted. Ô, Ted, peraí, deixa eu pedir um nuggets. Molho barbecue, tá? Loco, moleque. Moleque. Tá feliz? Eu tô muito feliz. Opa, olha lá. Epa. Oh, esse cheiro. Ai, vejei. Roubei sua batata. Tudo bem, posso chegar aqui? É minha. Você merece esse nuggets. Bom, agora a gente pode ir pra Comic Con de barriga cheia e pedido. Olha o que delícia aqui. Calma aí, velho. Calma aí. Tá com fome, hein? O cara comeu meio sanduíche em 10 segundos. Com fome, não almocei, não tomei café de gado. Tadinho. A gente tá gravando aqui o último. Agora é real. O último making of. E teremos um painel sobre o filme. A gente tá gravando aqui o making of. Ih, olha lá. Olha lá. Aí, olha lá. Não, mas é o último mesmo. Não mais é o último. Hoje é o último evento do ano que a gente vai falar sobre o filme. Tá? Oh my God. E aí? Meus locões, loconas. O que a gente tá fazendo aqui agora? Atualmente, estou suando. Suando. Ouvindo os Power Rangers. Dá licença pra agora, por um momento. Obrigada. Um minutinho. Tô bom. Achei que a gente já está suando. Tá toda molhada. Tá muito quente aqui. Eu estou muito nervosa. Eu estou muito ansiosa. Você sabe que tem 5 mil pessoas ali esperando. Eu queria estar muito rica também. Ainda não é o caso, mas a gente chega lá. Tchau. Tchau. Tem um júri lá. Um júri veio também falar. Você veio pro painel também, né? Ah! 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 Triste o dia de novo. E aí, eu fui lá. Dadi, eu estou te apresentando, lá. Lá, eu estou apresentando os 4, do nosso reino, da minha filha. Felipe e a criança, minha paixão é, a paixão da conta. e eu sempre respondo isso e falo, foi muito intenso escrever sobre as primeiras coisas de um adolescente no livro são crônicas, primeira vez, primeiro beijo, tudo que um adolescente passou emagrecer 5 quilos? 8 8? Fala 8, é porque, né? É, Gamal fala do inglês. Bonito, agradável, divertido, falando de toda essa jornada hoje. Feliz! Obrigado, Cristian! Valeu, valeu! Gente, a gente tá reproduzindo a cena inicial do filme que começa num grande evento e eu mascarado. A gente tá reproduzindo uma cena que aconteceu na Comic Con em 2013. que eu fui andando mascarado na Comic Con e o começo do filme é baseado nessa cena que eu filmei pra um Daily Vlog muito antigo. Então, vou reproduzir essa cena pra vocês. Prestigiando aí os outros filmes, né? Mostra o dedo. Aê! Aê! Esse cara é mole ali! É um cara passando de bom sim, cara! Meu Deus! Tchau! 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 Tchau!